MÚSICA Letra A Abril é um mês emblemático na história da Revolução Portuguesa. O 25 de Abril propriamente dito, o 25 de Abril de 75 e o 2 de Abril de 76. A 25 de Abril de 74 é derrubada a ditadura. O processo então iniciado permitiu a conquista da liberdade e a instauração de uma nova ordem. No ano seguinte, na mesma data, realizavam-se as primeiras eleições livres por sufrágio universal, uma realidade desconhecida por muitos portugueses que descobriam agora a possibilidade de participar no futuro do país. Destas primeiras eleições resulta a escolha da Assembleia Constituinte, responsável pela elaboração do novo texto constitucional. A Constituição da República Portuguesa de 76 seria aprovada a 2 de Abril de 76. A 25 de Abril de 76 é eleita à Assembleia da República. Estava concluída uma fase fundamental da história contemporânea portuguesa. Era tempo de sentir a liberdade. E este início para ver se a nossa população de todo o país consegue, com todo o carinho e toda a amizade de todo o povo português, consegue levar o país ao cimo daquilo que nós desejamos, todos desejamos. E só peço é que tenhamos todos calma, porque as forças da reação não dormem. Venho ver, venho viver a nossa realidade. O que significa o segundo dia de 5 de Abril? Significa o que já podemos falar. Eu moro em Algéns e acho que é um dever nós estarmos aqui todos hoje, como antifastiches e como desejosos de construir um Portugal livre. Um dia excepcional, um único na nossa vida. Um dia que será inesquecível, não é? Foram 48 anos de... quase de... Sempre podemos falar e agora podemos abrir as nossas vozes e falar à vontade. E o senhor? Meu amigo, eu só tenho duas palavras de a dizer. Podia morrer neste momento. Leva o coração cheio de alegria. Agora, o povo bonito nunca mais será crescido, nunca mais será crescido. Agora, o povo bonito nunca mais será crescido, nunca mais será crescido. Agora, o povo bonito nunca mais será crescido, nunca mais será crescido.